Boa noite, boa noite, hoje dia 28 do 6 de 2023, coloquei essa câmera para registrar aqui agora, agora são 18 horas e 41 minutos, houve um acidente aqui para cá, próximo do Pato do Paraíso, disse que uma carreta tombou, já faz quase uma hora, mais ou menos uma hora que eu estou parado lá em cima, eles pararam o trânsito lá, disse que estava destombando a carreta aqui, aí eu coloquei a câmera para registrar aqui, para ver como que está aí, é aqui embaixo aqui, disse que a carreta tombou agora à tarde, eles estavam destombando ela, por isso que parou o trânsito todo lá em cima, o menino do guincho que estava cercando o trânsito lá, parando o trânsito lá, para poder dizer que estava destombando a carreta aqui, vamos registrar aqui então, esse acidente que aconteceu hoje à tarde aqui, dia 28, dia 28 do 6 de 2023, exatamente agora, são 18 horas e 42 minutos, 18 e 42 minutos, é isso mesmo? 18 não, gente, 18 não, são 19 e 42 minutos, é quase 20 horas, quase 20 horas, é, mas a carreta tombar aqui nesse lugar, aqui não tem lugar para tombar a carreta não, gente, isso aqui é um problema em alguma coisa, impossível, né, velocidade, vestido, sei lá, não tem lógica, aqui, olha aí para você ver, essa curva aqui, é tranquila, olha aí a carreta aí, é no guincho aí, carreta no guincho aí, é, é, a carreta não existe, é verdura, é verdureiro, tem anzão, é verdureiro, verdureiro, já viu, né, mexerica apocrana, o pessoal está assento que pega mexerica, está doido em cima da mexerica ali, mas é isso aí, vou deixar registrado para vocês aí, hoje, aí, essa noite, aí na BR-116, próximo a Padre Paraíso aqui, né, dois, é, três quilômetros depois do Padre Paraíso aqui, a carreta tombada ali, e, muito óleo na pista, né, muito óleo, ali que está o perigo, gente, se der uma chuva, já era, viu, tem que ter muito cuidado mesmo, por isso que eu falo para vocês, óleo, estou registrando para vocês aqui, mas para vocês aí, ó, quem vai viajar por esses dias, marca bem, se você estiver vindo de São Paulo para o Nordeste, do Rio para o Nordeste, de Minas para o Nordeste, muito cuidado, vamos por cinco quilômetros antes de Padre Paraíso, para vocês ficarem mais atentos, viu, vocês vão vendo aí no vídeo, marca direitinho, porque ali vai escorregar por muitos dias, viu, gente, e principalmente com chuva, tá, e se entrar ali, roda mesmo, não tem mexida, tá bom? Então, eu vou deixar registrado para vocês aí, e sobreaviso, né, que a minha intenção é avisar, a minha intenção é prevenir vocês, para que vocês não entram, não caiam em ciladas, né, gente, em ciladas, em armadilhas, né, para evitar o acidente, não é mesmo? Então, é desse jeito. E aí o trânsito tá pesado, viu, tem muito carro aí atrás, muita fila, parou tudo, né? E a viagem hoje não rendeu não, viu, gente, não rendeu não. Nossa, você tá doido. Vai ver no outro vídeo lá, descer na sede de Itaubim também, lá tinha um siga e para, para e siga lá, e lá um tempão também parado, depois desencadeou ali uma fila para ali abaixo, naquela sede de Itaubim. E aliás, hoje foi devagar, né? Mas é isso mesmo. Então agora eles estão aí remendando aqui, ó, ali atrás já remendou, né? Tomara que eles remendam isso aqui, né, gente? Isso aqui ficou muito ruim, então, rasparam aí o asfalto e... rasparam o asfalto aqui e não arrumou não, hein, tá vendo? Aí isso, parece que estão vindo tampando agora aí, né? Tomara que tampa mesmo, termine o serviço aqui, vai ficar bom, aí, ó. Aqui eles arrumaram, tá vendo? Aqui tinha um buracunho aqui, ó. Arrumaram também, né? Ou meio lombada aí, cheio de lombada, mas arrumaram, né? É um serviço mal feito, danado, né? Entendo esse buraco, por que faz isso tão mal feito assim? Aí vocês vão vendo aí, ó. À noite, gente, é... A visibilidade é reduzida. À noite, né? Fica mais difícil você desviar dos buracos. Tudo é mais difícil a noite, tá? Por quê? Porque a noite é reduzida, né? Só a luz do farol. Olha aí, ó. Não é que eles rasparam, né? E não arrumaram. É isso aí que eu quero dizer pra vocês, ó. Um automóvel, por exemplo, cai numa beirada dessa, né? Da raspagem aí, desloca o pneu, cura o pneu, esvazia o pneu, e automaticamente... É... Olha isso aí, ó. E tem uns buracos, né? Também, não tem? E automaticamente vai cortar o pneu, né? Porque você andar um pouquinho com ele, o pneu radial, o pneu sem câmera, um pouquinho que você anda, ali já corta ele, né? A verdade é essa. Tem que tomar muito cuidado. Então, evitar de rodar à noite é muito bom. Roda até seis horas da tarde. Até sete horas eu acho que é rádio já pra quem vai passear, né, gente? Agora, nós que trabalhamos, nós que estamos a trabalho, né? Não tem muito jeito, não tem muita escolha, não. Tem vezes que nós temos que encarar à noite, porque não tem jeito, né? Por algum motivo, nós temos que encarar à noite, né? Mas, de qualquer forma, não é legal, não é bom, não. Eu prefiro durante o dia. Durante o dia você tem mais visão, você enxerga longe, vê as condições de distância, né? Aí dá tempo pra você tomar qualquer atitude. Beleza? Aí nós passamos ali do Paz do Paraíso, né? O acidente foi pra cá do Paz do Paraíso. Vamos passar aqui o Marambaia. O Marambaia, eu quero mostrar pra vocês aí, olha os buracos aí, ó. Marambaia, eu quero mostrar pra vocês o Marambaia ali. Ali também tá. Eles fizeram a raspagem e não o mar, gente. Tá ruim também, viu? Mas é bem ruim. Aqui tem a terceira faixa aqui, ó. Tem uns buracos aí que se você for por ela, o outro caminhão entra pareado aqui e na hora que você chegar lá você não tem jeito. Você tem que parar pra poder passar nos buracos. Tem uns buracos ruins ali na terceira faixa. Tem que sair bem pra cá aqui, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Essa terceira faixa aí, ó. Tá vendo aí, ó? Ó. Os buracos aí, ó. Olha aí, esses buracos, ó. Olha aí, ó. Terceira faixa lá no carro. Olha aí, panela, ó. Tá cheia d'água ainda a panela, ó. Então, é desse jeito. Já era pra eles ter ratapeado essa pista todinha, né? Mas infelizmente ele não faz. Aí eu vou deixar registrando pra vocês aí, tá bom, gente? Vocês vão aí olhando observando, né? Observando aí pra quando vocês estiverem passando por aqui lembre-se ó, o Geraldo mostrou esse trecho aí esse trecho não tá bom não vamos passar durante o dia vamos fazer a programação dorme ali em Teofotone dorme ali em em Catuji é, em Catuji, né? Vai dormir no Catuji ali, ó na pousada aqui e tem mais outras pousadas pra cá, né? E aí passa aqui durante o dia e de manhã, né? De manhã cedo tranquilo tranquilo e seguro, né? É isso aí aqui é a entrada do Caraí, né? Entra aqui a cidade de Chão e a entrada oficial mesmo é lá dentro de Catuji dentro de Catuji você entra à direita lá pra dentro lá, asfalto mas pensa numa estradinha feia gente, cheia de curva perigosa é muito perigosa no mesmo pra sair de dentro de Catuji ali tem que atravessar uma pontezinha lá ali já começa o perigo pontezinha feia perigosa só cabe mal, mal o caminhão mesmo assim você tem que alinhar ele e aí eles costumam encostar o automóvel na cabeça da ponte lá de lá lá de cá não tem como você alinhar aí a traseira passa beirando quase caindo lá embaixo então é muito difícil e aí o povo não coopera põe o automóvel na cabecinha da ponte lá no lugar da gente pra entrar né como esse caminhão aqui é longo então fica perigoso a traseira dele passar fora da ponte e cair por lá embaixo tem que alinhar bem mesmo muito cuidado eu quero deixar o meu abraço por o Dimar o Dimar mora aqui em Marabaia o Dimar ele trabalhava no 7 estrelas não sei se ele saiu tá um abraço Dimar que Deus te abençoe meu querido ele sempre anda de carona comigo aí ele ele tava pra acertar lá pra sair do 7 estrelas não sei se saiu ele tá esperando sair a aposentadoria dele né Dimar Deus abençoe vai sair viu fica na expectativa aí porque qualquer hora você tem uma surpresa aí né o advogado te liga que a sua aposentadoria já saiu tá bom eu espero no Senhor Jesus que saia é isso mesmo meus irmãos a noite a noite é bem diferente do dia tá a gente a gente tem que dobrar a tensão cuidado maldosa deu a aldade isso é bem preventivo aí a Rio Sul parada de ônibus Rio Sul tem um buraco ruim aí nós vemos um buraco ruim demais hein mas a Rio Sul aí a parada de ônibus só para aí os ônibus sempre para aí para dar janta almoço e esse trechinho aqui tá enjoadinho tá ruimzinho tá isso aqui é o Marambaia o Marambaia entra ali e lá na frente é o ponto do Marambaia tá tem um arraialzinho ali também ponto do Marambaia esse trechinho aqui tá ruim isso aí os buracos ó você quer ver o buraco lá na esquerda lá eu tô passando cá na direita mas a noite não tá dando para vocês verem aí talvez não né talvez dá né se reparar direitinho vocês vão ver a sombra do buraco lá do outro lado não é mesmo doido que eles recapiça e tampa esses buracos tudo aí fica bom tá uma viagem secada tranquila aqui é o ponto Marambaia aí ponto Marambaia tem uns buracos enjoados aqui viu gente uma pancada ali vou deixar registrar mais aí para vocês para atualizar atualizando aí para o paraíso Marambaia tá para vocês verem aí olha o buraco passa lá na esquerda e ainda tem buraco tá gente não é de tudo não dá algumas pancadinhas mas vamos embora gente é foda né o cara carregou de mexerica provavelmente provavelmente deve ter carregado lá em petrolina ou no juazeiro de mexerica ou pode ser lá também em livramento carretinha dois eixos um escaninha e ali ele deitou esses cara da abertura eles andam no arrebite mesmo eles andam carga de horário aí chegou ali e espejou tudo ali igual o pessoal deita e rola na mexerica pô crana aproveita ali tem que aproveitar e pegar mesmo que ali que não proiegar ali vai poder ser tudo vai estourar né estoura a zeda rapidinho é carga perecível né que fala ela perde rapidinho principalmente as que estouraram né estourou a zeda lá logo mexerica laranja não não aguenta muito tempo não mas aquelas que não estourou ganha uns dias uns farolzão aí que queima a gente que não fosse isso mesmo eu levo gente primeiro vídeo que eu fiz primeiro vídeo que eu fiz na mão segurando você lá na mão no domingo de manhã coloquei um hino pra rodar aqui lindo 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 és glória glória eu te dou Jesus Jesus lindo 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 és glória glória eu te dou Jesus 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 eu passei aqui ouvindo esse hino aqui mesmo um domingo de manhã com o celular antigo que eu tinha comecei a segurar ele comecei a fazer o vídeo não tinha intenção de fazer nada colocar nada e esse vídeo ficou uns dois meses no meu celular não tinha porque ele começou a pesar demais que eu fui limpar ele lá em casa aí o Yuri tava lá tinha saído do hospital aqueles dias eu tinha levado ele lá pra casa aí o Yuri tava na cozinha aí eu tava no sofá eu chamei Yuri Yuri vem cá vou te mostrar uma coisa só pra distrair ele que ele precisava de uma distração estava bem bem magrinho tinha saído do hospital mais de um ano e seis meses no hospital tinha saído do hospital tava lá em casa por causa do problema do pai dele mas a mãe dele lá aquela coisa toda aí levaram pra casa cuidar dele aí mostrei pra ele o seu avô vou colocar no YouTube que você não sei colocar meu querido aí eu coloco pro senhor exatamente o vídeo que eu fiz nesse pedaço aqui Marabaia não toda vez eu só parava dez vezes aqui cem vezes cem vezes eu lembro do vídeo que eu fiz e foi assim que começou esse canal no YouTube o Yuri colocou esse vídeo ficou aí guardado lá pra cá aí um dia eu cheguei em casa de viagem eu vou e aí olhou lá o vídeo no YouTube eu leio não vamos olhar lá tava com mais de cinquenta seguidores cinquenta visualizações dezessete seguidores e aí a pessoa olha aí o povo gostou o pessoal gostou faz mais vídeo e coloca aí eu comecei a fazer vídeo esse vídeo gente esse primeiro vídeo aí ele ele durou vinte vinte e oito minutos vinte e oito minutos de vídeo que eu não sabia nem controlar o tempo só que na hora que o o hino acabou que ele eu tenho ele gravado no no prendrive aqui ele começa ele termina e ele volta a começar de novo o mesmo hino foi a minha filha que gravou pra mim aí foi erro de gravação né computador lá aí gravou duas vezes seguida então esse vídeo ficou com vinte e cinco minutos vinte e cinco minutos e mesmo assim eu voltei o vídeo o hino ainda eu gostava eu gosto desse hino aí voltei lá ainda gravei mais uma vez então deu vinte e cinco minutos vinte e oito minutos vídeo aí deu esse vídeo gente é o primeiro vídeo que o hino colocou chegou a vinte e cinco mil visualizações mas ele não era monetizado ainda não né que era o primeiro vídeo aquela coisa toda eu nem sabia o que era de youtube aí eu comecei a fazer vídeo fazia um por viagem chegava lá levava não sabia mexer levava chegava lá quando o hino não não tava lá que tinha ido ao hospital ou qualquer coisa assim eu pedi a minha filha pra colocar pra mim o vídeo aí ela falou seu pai eu vou ensinar como coloca aí na estrada você coloca aí ela me ensinou foi me treinando me ensinando me treinando e eu acabei aprendendo aí a fazer os vídeos e colocando na estrada aí fiz vários vídeos né e aí começou o canal no youtube foi através do Yuri né chegava lá às vezes tava com o hospital tomando fazendo tomando quimioterapia né fazendo quimioterapia aplicando a quimioterapia aí ele ficava lá internado uma semana quinze dias aí depois voltava pra casa de novo e ali começou eu sempre animando ele né o Yuri vem cá Yuri fiz outro vídeo e tal ele não queria nada desanimado pra baixo né porque a quimioterapia a gente destrói quase mata a pessoa e muitos morrem por causa de quimioterapia mas quase mata a pessoa poder fazer a doença dormir é que os médicos falam pra gente sabe poder fazer a doença dormir tem que quase matar a pessoa tem que tratar com peso mesmo com choque mesmo né remédio fortíssimo queima a gente queima o cara todo por dentro o Yuri ficou todo queimado por dentro e quase chegou a óbito por causa disso mas Deus se doeira só ficava babando 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 por cinquenta e três dias sem nem tamarado água não comia nem nada nem tomava água você tem ideia quase três dias na UTI por causa da quimioterapia a quimioterapia estourou ele todo por dentro mas Deus fez tudo novamente em nome de Jesus ou glória aleluia eu glorifico a Deus por isso gente quando eu lembro dessa passagem aí que eu tive na minha vida com o Yuri foi gente eu fui testemunho número um tá tudo gravado no meu coração na minha mente e a dureza que eu acho que a mãe dele hoje hoje ela faz ela tá tomando certas atitudes que ela não tem temor a Deus e ela não lembra o que Deus fez com o filho dela só pode pra ela fazer certas coisas o pai dele também que é meu filho eu sei lá eu não tenho palavras pra explicar eu acho também que não tá nem aí né se Deus fez se não fez também não faz diferença dá a impressão que eles pensam assim sabe da maneira que eles agem as atitudes deles né e o Yuri é diferente porque eu ensinei ele a andar no caminho pro Senhor ele louva na igreja ele não perde um trabalho na igreja uma hora dessa ele tá lá na igreja mas a avó dele louvando a Deus cantando adorando exaltando né e ouvindo a palavra da salvação isso é muito importante uma hora dessa ele tá lá eu peço a Deus que abençoe ele ilumine o caminho dele que ele possa prosseguir aí neste caminho para a salvação em Cristo Jesus em nome de Jesus eu vou deixar esse vídeo deixa eu fechar ali no Catuji que aí fica do Padre Paraíso até Catuji né aí vocês vão vendo aí esse trecho aqui ó a noite né a noite ainda vocês vão vendo aí os buracos como que fica a noite é por exemplo ó estão vendo aí porque a câmera à noite ela fica meio escuro mas eu acho que vai dar pra assistir direitinho né acho que vai dar pra ver direitinho tá vendo aí quando vem outro farol de lá pra cá parece que melhora né a clareta tudo olha o meu farol mesmo o farol baixo é melhor do que o alto mostra tudo aí mostra os curatos mostra tudo é gente a noite pra viajar é complicado durante o dia a gente tem visão de tudo né lá na frente lá longe as laterais os verdes né tudo muito bonito mas na noite você vê só na claridade do farol né é diferente eu quero deixar um abraço aqui pra todos aqui de Catuji o Manelzinho Novo Cruzeiro o Robson o Robson e o Eliton né lá de Novo Cruzeiro também Carlos Tavares ó o Carlos Tavares o Carlos de Itaipé um abraço especial a você viu Carlos só ali não viu tamo juntos aí viu eu fui Itaipé eu vou te chamar no Zap aí pra gente tomar um cafezinho aí tá nossa nunca mais fui Itaipé no Cruzeiro eu ia tanto ali gente não fui muitas vezes fazer entrega ali nossa os caras aí fazia entrega essa região toda aqui mas depois eles me começaram a colocar só pra viajar as longas né porque eu sempre gostei de viajar as longas eu sempre gostei mas aí tem meus seguidores aí nessas cidades aí deixa um abraço pra cada um deles aí muito obrigado pela atenção muito obrigado pelo carinho né e e eu quero deixar o meu abraço aqui gente para a Janaína a Janaína Vieira e o Fábio Silva eles são de Tremembé São Paulo um abraço especial pra esse casal maravilhoso que entrou no meu canal aí me chamou aqui no zap né mandou uma mensagem aqui hoje dizer eles que seguem são meu fã que seguem o meu canal e há mais tempo que Deus abençoe esse casal maravilhoso seja bem-vindo no meu canal que Deus abençoe a cada um de vocês e nós estamos juntos porque juntos somos fortes em Cristo somos fortes em Cristo Jesus amém muito obrigado sejam bem-vindos sejam bem-vindos aí ao meu canal no YouTube viajando com Alô você amém o José Ferreira também gente mandou um abraço especial aí mandou um abraço especial aí para o o o o para o o o o ele que mora lá em Solana Solaneia na Paraíba entendeu mora na Solaneia na Paraíba mas está indo para São Paulo né que vai passar para o Belo Horizonte aí e Deus abençoe a todos vocês aí viu gente em nome de Jesus um abraço Joe aí um abraço para toda a família para todos vocês que me acompanham e Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus o Paulo de Souza é de Souza na Paraíba o Paulo ele é de Souza na Paraíba mas mora em Duque de Caxias no Rio de Janeiro um abraço especial para ele que Deus abençoe ele e dizer que está sempre comigo também me seguindo no meu canal olha Paulo um abraço viu que Deus abençoe você meu irmão o Rosanilto Farias também né o Rosanilto ele ele é de Campo dos Goitacás no Rio de Janeiro um abraço especial para ele vai Luciana esposa dele a filha Débora um abraço especial e eles são da Assembleia de Deus a paz do Senhor meu irmão que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo aí em nome de Jesus eu quero deixar o meu abraço também para o Moacir o Moacir ele é conhecido aí do meu amigo Nivaldo cheque é ô Nivaldo um abraço viu Deus abençoe você Deus abençoe o Moacir toda a sua família Deus abençoe todas as suas netas suas filhas em nome de Jesus e vou encerrar esse vídeo por aqui gente é nós estamos em Catuji né comecei lá em Pato Paraíso né eu coloquei mais para gravar o acidente lá carreira tombada de Mexirica mas vim até aqui em Catuji então eu vou encerrar aqui e peço a Deus que abençoe cada um de vocês todos vocês tenham uma boa noite em nome de Jesus amém Tchau